A união é muito importante, a união do poder político, não só da cidade de Caxias, mas da região leste, em benefício à população caxiense. A gente consegue ver aqui a deputada Cláudia Coutinho, a deputada Daniela, a deputada Amanda Gentil, o prefeito Fábio, a Câmara de Vereadores, o prefeito de Matões, o Fernando Coutinho, junto com todo esse grupo político e se juntou, visando um bem maior, que foi a população da nossa cidade, foram os nossos caxienses tão amados. E por isso nós realizamos essa ação em conjunto, graças à organização da Secretaria de Assistência Social, que teve todo um aparato para que pudesse atender a população. E eu fico feliz porque nós temos também aqui o SAMU, a polícia, está bem seguro, todo mundo bem, e fico feliz que a população está recebendo esse benefício. Deputada, você já teve o primeiro projeto aprovado, sancionado na verdade? Eu fui relatora de um projeto da deputada Laura Carneiro, lá em Brasília, para que nós pudéssemos trabalhar a votação. Foi votado pela Câmara dos Deputados, foi aprovado e foi direto pela sanção presidencial. E hoje é uma lei que está no regimento do nosso país, que já está de fato acontecendo. Uma lei que foi relatada por mim, Amanda Gentil, onde o benefício é justamente para as mulheres que foram acometidas com câncer, que fizeram a prótese de um lado do seio ou do outro, que tiveram algum tipo de problema, tiveram algum tipo de situação que aconteceu, e eles podem, através do plano de saúde, tanto o público, que é o SUS, quanto o particular, exigir que faça a troca desses implantes mamários. Eu fico muito feliz porque está beneficiando a população feminina, as mulheres acometidas pelo câncer, que é uma doença que já afeta o psicológico, que já afeta o nosso corpo físico, mas que nós teremos que trabalhar aí para ajudar a população feminina, porque essa lei também dá apoio psicológico a essas mulheres.